É o seguinte, eu quero 160 mil no meu Instagram Mano, não tem parafixas que querem ver isso, mas beleza 160 mil no meu Instagram e 200 mil no Youtube O canal do Toguro tá morto quase nem um Toguro, nem um inscrito Eu ganhei poucos vídeos, tem minha competição inclusive lá no TNPO Ficou muito legal, também tá lá no meu canal Mas o Toguro não divulgou, não ajudou, então tá um pouco vivo o meu canal Mas se puder se inscrever também naquela força galera Eu tô querendo crescer, me ajudem aí Fala o que vocês gostam no canal, tudo Então é o seguinte rapaziada, ele vai raspar o cabelo, mas Segue ele lá na rede social, vou deixar ele no Instagram Vou deixar o canal dele também Agora senta aqui Fábio Eu faço chegar galera Eu faço chegar, senta Cadê a maquininha pai, tem maquininha aqui? Cadê, tem aqui? Senta aqui do lado aqui pai, tem gente aí já Não pode fazer ele pensar muito Cara Fábio, você tá careca aqui Não, então não vou cortar mais Sai, sai, sai Não Não Senta aqui Fábio Meu cliente, vem cá Fábio Meu cliente Master No que que você tá pensando? Não, tô, não tem que ficar sabendo Mano, dá um pouco de... Embora que o salchitário fica melhorzinho, que não tá tão feio Embora que tu achando que tá tipo, tá menos feio, tá um pouco melhor Mano, é que nem confio, é um gosto diferente A gente fez um monte de tatuagem, um monte de condição, não gosto de ser crescer né mano É, o meu não dá pra tirar o meu tatu né O cabelo cresce Parece que você vai tirar a virgidade A zero né Não, a um né pelo menos Tem a um aí pai? Ah mano, para A um, senta aqui Fábio, sem mimimi Vem a um ou não? Senta Não, vem, senta pai Senta Fábio Tá pensando na morte de quem? Ele tá contando os números né Não, não, tô fazendo o cabelo Ô, gastar uma grana progressiva Por que? Se viesse aqui, iria gastar grana? Não Faz progressiva, vem? Progressiva? Vem aqui então Mas tem mesmo rolê também Vem aqui né Faz, eu faço cautelização também, faz muita coisa Então ó, seguinte, se o meu cabelo começar a crescer um pouco Além de tudo, você tem que criar uma progressiva De graça Mas eu aconselho até você a fazer botox em vez de progressiva Fica melhor que o seu cabelo Certo Passa os dois, vamos ver os dois Metade um, metade outro Mano, tô com vergonha cara Eu nunca precisava chegar nos lugares mano Só acho que é meio frio, tá pouco mano É Não, não precisa de essa frescura Que isso Ó, um hein mano Cortador de cabelo da quebrada A um hein caralho Pai, não precisa disso aí não Eu disse que ele muda de ideia Eu vou te mostrar, calma Mas olha Mano, eu nem imagino como eu vou ficar de cabelo raspar Eu também não, tô muito ansioso pra ver isso Ó, vai ser a última vez que eu raspar na vida né Não sei Vai ser a última vez que eu raspar na vida né Mas fala pra galera, segue 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 o meu canal, o Tadela Fela Não é moral, dá uma fotografia na Tadela Fela E Instagram lá, dá uma fotografia na Tadela Fela E obviamente Você é maior de idade, fala Tô fazendo isso por livre e espontânea vontade Até eu tô em choque, tô tremendo aqui ó Não, ele chegou em mim e falou Esse cabelo é bonito careca, eu vou raspar Vai, vai, vai Até meu pelo do pão é mais bonito que o seu Vai lá pai, liga aí do lado Essa barba que eu tenho aqui, que nem é Não, não Você enrolou pra poxa mano Tá porra Tá bom assim? Tá, tá bom, tchau Vai, vai, vai Mano do céu A porra de cabelo veio Ah, vai escudê teu burro, sai daqui mano Mano, termina aí pai Não sai não teu burro, sai fora Não, deixa ele raspar Mano é profissional cortando Até que você não é feio não, Fábio, sem cabelo Obrigado Não, deixa a careca Não, não O que que é isso na sua cabeça? Mano, batido no tijolo lá Nesse pessoal Porra, machucou hein Nossa mano, não acredito que eu tô assim Não acredito, mano, não quero nem sair na rua mais É peruca, não peruca emprestada Sobrancelha Sobrancelha também? Não, vai se fudendo, segura Corta a sua também, otário Vai Já corta tudo Já corta tudo, mano Corta seu pinto também Ele tá chorando de rir Corta seu pinto, otário Quero ser rápido Nossa mano, meus pais Nossa mano, meus pais não Tô louco É coisa feia, que eu rio assim não, mano Achei que ficar mais comprido, achei que ficar tão curto Mano, você é louco Pelo céu Eu assinei um câncer no bagulho, mano Eu tô mal, cara Como eu vou sair na rua desse jeito? É sério, eu tô mal, eu perdi minha identidade Eu tô mal, eu não sinto mais Porra, foda, mano, pra caralho Não, tinha curiosidade um pouco, lembra? Não assim, é bonito o caralho Não dá o cu pra mim, se você achou bonito Vai Bonito cacete, mano Vai querer ser essa porra, beleza? Três, quatro meses não tá melhor Mas porra, eu quero três, quatro meses Não quero depois Eu quero agora, caralho Mas no frio ainda Vai se fuder Mano, no frio é melhor que a nossa porra, mano Você tá gato, cara Ah, obrigado Dá um rabo pra mim, então Olha o palavreado que ele falou comigo, ele já reparou? Rafa também Rafa agora, então Entra aqui sempre que raspa também Igual eu, vai ficar igual Eu já tô careca, né? Não, vai ficar mais Eu também tô mais que você Tá casalzinho Casalzinho Pronto, igual o rapado O que é o macho que é um feio? Por que você ficou bravo aí daqui, aqui? Crião? Estranho, né, mano Eu tô acostumado, eu tô muito curto, cara Eu não tinha que ficar tão curto assim Se ele ficasse mais... Mas, mano Eu acho que devia ser quatro, né, cara Achei que um ia ficar tipo, sei lá Não sabia que ia ficar desse jeito, mano O cabelo é ruim pra caralho Não, assim, cara Eu tô arrependido Porque eu não sabia que ia ficar tão curto, né, mano Nossa, o caramba É... Agora a galera tem que se inscrever, fala pra galera aí Ué, tem que cuidar, tá Comprar o quê? Comprou, todo ofensos, zerou a tristeza É, depende de quanto, né Cupom qual, Toburo? Qual que é o que eu vou usar? Cabelo Montoburo Cabelo Cabelo Cupom cabelo Sério? Cabelo Dá pra criar aí agora? Tá Epa, tá bem? Ah, mano, tô estranhando aí, né, cara Não... Não é Vai ser que o que você cortou A galera... A galera... Não sei como tem gente que vai curtir Você nunca curtiu desse tamanho? Eu, sinceramente, não gosto, cara Não tô me sentindo, tipo, bem E por que você cortou? Ah, mano, pra ser uma coisa diferente Era... Pra... É... Uma coisa nova aí, etc Pra você ficar puto E bater o shape Sim, sim, xingar você, etc E... Enfim, acabou crescendo de novo Vamos ver, né, cara Agora, quando cresce Não vou me arraspar de novo Fiz dessa vez Não... Mas você tenta dar aí pra divulgar pra galera Não, a gente tem, né, cara A gente tenta... Caralho, você tá com isso pro barco, tá assim? Enfim Isso aqui, pra quem não sabe, galera É uma excelente fase de hidratador É o melhor que tem no mercado Isso aqui ajuda muito na muscularização No pump Transporte de nutrientes Recuperação Ajuda demais Até a eleição melhora Ajuda muito Apenas uma cápsula por dia, galera Óbvio, né Enfim, você também usa Você entra na sua casa Vamos lá na sua casa que eu te mostro, diabos Mas enfim Muita coisa aqui Realmente é um produto excelente E... Não tem conta de ação Não tem feito colateral Vai ter um site aqui na descrição Entra pelo link do site Cuidado com o fake Tem muita falsificação Não compra pelo mercado livre, etc O link tá aqui embaixo Entra no site Lá explica o site Tem depoimento Tem relato Explica tudo bonitinho E usa o cupom cabelo Que a gente... Vai dar quantos porcento aí? E vai ajudar a comprar peruca? Pois é, né E SPA tem um implante A gente sabe futuramente, né Um implante? É, se tiver com um file Eu não sei, vamos ver A gente tá crescendo Ele tá com um pouquinho ralo Vamos se precisar Robocop você parece, sabia? Nem sei quem é Parece Robocop Você bem que é Então é isso, galera Se inscreva aí Pagou a promessa que fez Agora eu vou pro céu, né Vou pro céu, né A galera sempre quis ver você assim? Não, você sempre quis ver Sei lá Você deve curtir assim Você deve entender Sei lá Muita gente não vai curtir Eu mesmo não curto Sinceramente eu não gosto Pra vender essa porra aí, né Fala Pra te agradar Pra você ter mais atração por mim Pra você não me trair na gringa Pra tudo, né, cara Pra tudo Pra vender isso aqui, ó Vender isso aí deixa ele feliz Corre lá no Instagram dele Se inscreva no YouTube dele O produto é bom de fato, galera Funciona É isso que é o mais importante Eu não tô pedindo caridade No dinheiro não O negócio que realmente funciona Quem já usou sabe Se lerem os relatos Fazer acolhimentos Não sei o que eu tô falando Todo mundo fala Tá resmurrando ainda, Fábio É a pior parte Na real A pior parte mesmo Tipo assim Ninguém sabe A pior parte de chegar em casa Por exemplo É os próximos dias É todo mundo Minha mãe, meu pai Meus amigos Pessoal da academia Calma, mano Calma, mano O que aconteceu? Você tá parecendo sabe quem, velho? 50 Cent Quando ficou franco Eu tô falando Não fala nem no saco Não interrompe 50 Cent, você conhece? Mano, eu vou chutar sua cara Você vai ver só Não me irrita hoje Enfim O que acontece, mano A pior coisa Assim, a parte de chegar em casa Meu cabeça Tudo bem Depois tudo bem Todo mundo já viu Agora assim Agora O primeiro dia que achou o pior Entendeu, mano É Mas que bordo que você tá Você tá marchando na torrente agora, não? Você vai Tá melhor Tô mais bonito Ah, se eu for Eu quero te dizer Não sei como tá Não sei como tá Quanta hora, curina Você é muito saia dinho, mano Curina é saia dinho Eu assisti, cara Eu vou dizer Não sei Não sei Não sei Segundo treino do dia Nove horas da noite Treino em costas Hoje, né Na academia perto de casa Treino em costas novamente Aqui pra dar aquela ênfase Fiz um cardiozinho Treino Tá tendo Não pode ter dieta 100% Mas treino Tá tendo Pega a visão, galera Tô dando um jetzinho Quarta-feira, né Quinta-feira de madrugada, né Já, já Daqui a pouco Eu tô pegando voo Vou fazer uma viagem Ficar alguns dias fora Mas antes disso Vamos dar um jet, né Quarta-feira Não vou nem dormir, velho Vou dormir no voo, velho Muitas horas de voo, hein Então, vamos Acho que eu já vou até Editar esse vídeo aí No voando Já vou deixar pronto pra vocês aí Pra bugar tudo Tamo indo, galera Aquelas famosas mochilas Shape Inexplicável Pra ninguém roubar Nessa mochila, né Terminal 3 Voa Internacional Pra onde será que tudo vai, mano Lembrando que essa viagem Totalmente patrocinada Pela Growth Suplementos Queria agradecer, mano Só agradecimento, fellas Vocês A Growth Partiu Acompanha Mais uma viagenzinha aí Rapaziada Pega a visão aí, ó Mastercar Black VIP Lounge Mas fez o cartãozão lá, mano Pra ganhar ponto em viagens, né A Metaforma ajudou a gente nesse cartão aí Pra ter o volume, né Do valor E nós entramos com uma aqui, parça Só... Já tá liberado nós Esse aqui é 0800 no Shopping No Shopping, ó No Aeroporto Internacional E nós só entramos Gravar pra vocês aí Vocês que tem curiosidade Acessar a VIP É gratuito, né A maioria dos outros pagam Isso é gratuito A visão que tem pra comer, galera Banana Maçã Ó Tudo 0800 É tudo no Vasco, pô Coisinha, ó, véi Que que essa porra aqui É... Manjar de coco com ameixa Não é pena não gostar muito de ameixa Manjar de coco com ameixa, não Quindinho, ó Brigadeiro, véi Caralho, não vai ficar Cheipado aqui Ó Tem uns... Queijinha Tudo no Vasco, felas Tudo no 0800, ó Baranãozinho zero VIP, ó Sei Ostentação, velho Ó Baranãozinho zero tá tendo, ó Sem miséria Qualquer zero É um geninho, velho A última ação tá aqui, mano Com a minha idade Paro pro lado e vejo só velho Tipo assim E nós tá aqui, ó Opa É, nós tá fazendo cagada aí, ó Ó Já estamos aí no avião, galera Tamo... Selecionando um... Filmezinho aqui Vamos ver se dá pra dormir, né, velho Pô, tem que ver se funciona Às vezes não funciona E os filmezinhos que tem na estreia aí Massacre também A primeira refeição que tá tendo aí, galera O arroz Pediu um arroz com frango, né Não sei nem se é frango aqui, velho Mas é teoricamente arroz e frango, velho Pediu uma arma Baranãozinho zero Aqui é a primeira classe Que é a classe dos... Play Play Apesar do avião ser antigo, né Mas é uma classe alta aí Que viaja nesses... Nessa primeira classe aqui Acabamos de pousar E agora a parte mais... Que eu acho que não gosto muito, né Que é a imigração, velho Sempre eles arrumam a desculpa pra mim Sempre vou pra salinha Vamos ver Dessa vez a gente passa livre, né Tô com mais ET na cabeça Eu tenho que passar livre, né, velho Toda vez eu acredito Que eu quase vou preso, velho Dessa vez demorou, mano Uma hora e meia na salinha Perguntou de tudo, mano Acho que os cara tá até me seguindo, velho Porque, ô, você vai competir Ou vai só fazer Por que que você tá vindo com frequência? Agora tem que achar minha... Minha mala, velho Ficou uma hora e meia Sem... Ah, ela tá ali, ó Achei minha mala Achei, achei minha mala Vai Mano, obrigado Deus, velho Pensei que ia ser deportado Preso, sei lá Minha malinha ali, ó Tá aqui, ó Pega a visão Ai, que mala bonita Aí o cara já tá de olho nela, ó Não, não, não Mexe, velho Não, 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 não Mexe não, não Mexe não, não Mexe não, não Mexe não, pai, mexe não Sou tão zicado, velho Que depois que eu fui pra salinha Peguei minha mochila, né Tem outros policiais Que ficam revirando a mala, né O cara não me parou, velho Pô, o que que você faz da vida? Eu falei, não Sou professor de educação física Pô, fala que é youtuber, né Aí ele falou, você luta Eu falei, é Era uma teaching Falei que eu era professor, tal Aí ele Pô, você aparece na televisão Ô, tem o cara Tando causando a grilha, velho Pô, pensei que ele ia pegar minha mão É cheio de suplemento Pode dar o Uber, né Sei lá Mas Graças a Deus fomos liberados Pediu Uberzão Bora Estamos mais uma vez aqui de novo Na casa do nosso parceiro Zugi Acredito eu Acredito eu Vou finalizar o vídeo aqui Não, não vou te finalizar Não, ainda vou no mercado Gravar uma coisinha Finalizo o vídeo lá no mercado Preciso ainda comprar chip de internet Explicar algumas coisas pra vocês Mas antes de mais nada Queria agradecer a Growth aí Empresa que trouxe nós Pra onde eu estou agora, né Tudo por eles Então Antes que eu julguem, né Pô, o dólar tá caro e tal Growth Valeu Tamo junto Chegamos Apertar a campainha Acho que ele tá na sala ali Acho que a moeda dele Moeda dele é americana, né E ele foi resolver sei lá o que Ele é promoter aqui em Miami, né Quem acompanha desde o início Sabe os rolês que nós deu Juntos aí Ele tem uma filhazinha Filha dele tá grande Passou por diversas dificuldades Vamos ver se tem alguém aí, né Olha lá, tem até uma coisinha da filha Cheguei correndo aqui Já deixei minhas coisas na casa do Zug Tô indo na Lincoln Na T-Mobile Sempre quando eu chego Eu compro um chip de internet, né Eu posto vídeos diários aí pra vocês Instagram Aqui Então tem que ter uma internet Ilimitada Não sei como Quem mora aqui Vai pro Brasil Tem chip, né Esse chip pré-pago que nem funciona Aqui não Aqui você paga Acho que 80 dólares A internet é, mano É Ilimitado o tempo todo 5G voando aqui Então tamo indo aqui na Lincoln Do lado da Apple Do lado da Nike Já vamos passar lá Já vamos Já não perder tempo, né Véi Deixar por dormir quando estiver no Brasil Aproveitar o máximo aqui Porque, mano, é experiência Toda vez que eu venho pra cá Fico muito feliz Poder estar aqui É um sonho Tamo aí Ai, mano Hacking 10 Não sei nem falar essa porra É um sorvete muito foda Eu compro de doce de leite Essa aqui é uma avenida, mano Muito top, velho É a Lincoln Road Né Pega a visão, mano Bem movimentado Uma rua bem turística, né Aqui de Miami E o Zug mora, mano A 200 metros daqui, velho E... Legal pra caralho, velho Pizzazinho aqui Caramba, caralho comer aqui, velho Mas vem e come Só vamos comer um sorvetinho ali O mundo tá se adaptando, velho Olha aí, ó Pega a visão Doce de leite muito foda E os canudos aqui, galera Já não vende mais canudo de plástico Pelo menos a primeira vez que eu vejo Esse canudo já de... Meio que papelão aqui, esse clave, velho Vamos ver os próximos lugares Todo mundo na Apple Só torrando, velho Estados Unidos ganha dinheiro de tudo quanto é lado, velho Tudo quanto é lado O mundo inteiro tá aqui torrando Olha, galera Antes de ir ao mercado, né Tô comendo... Um frango... Bem anabolizado, né Você vê que ele é bem... Um peito bem grande, né Tô comendo potato E... Como que é? Cenoura em inglês Como que é? Qual é o nome do... Cenoura em inglês? Carrot 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 E o... 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 Você aprende... Make rice like Brazilian, né Ricos Aqui tudo perto, mano Zogiborna bem centralizado, mano Mora do lado da Apple Do lado do meu mercado também Que já tá fechando Falta 20 minutos pra fechar Vou entrar no mercado Comprar as coisas pra eu sobreviver Pra alguns dias daqui Ainda vou treinar hoje, velho Então é isso, galera Tô no mercado Publix Vou fazer as compras Pra uns 3 dias aí Vou comprar alguma coisa Não estou de dieta Até agosto Não penso em meter o shape Depois de agosto Se dezembro Essa é a nossa missão Colocar o shape Então... Vou aproveitar Pra comer o que eu quero Comer o que eu gosto Obviamente Vamos pegar um frangão Vamos pegar uma carninha boa Mas vamos curtir também Essa viagem Comer Vou pegar até leite no bagulho Ou ovos Vou pegar aqui Isso mesmo Então fideliza no like, felas Tá junto com a gente Eu tô curtindo Tô Tô trabalhando Tô Tô correndo atrás de doses pra vocês Tô também Então fideliza É nóis Tamo junto Próximo vídeo Vou tentar botar um vídeo por dia, felas Nóis